Tá massa, tá massa Bolo na voz E o batatão da Michelon Tá ligado, né? Desce pra favela, chama as cachorras Cheira do meu pão e senta nessa porra Caria no barraco, hoje tem todos e todos Arreganha tuas pernas, eu vou empolrar com o pú O que eu vou fazer pra você tá de xistoso Senta no bolo do pukimau Pode, 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 pode Olha essa culpa, continuinha, fode Desce nessa porcetinha Vai, vai, desce nessa porcetinha Desce esse caralho, para da unha Desce a porcetinha RútuRtuRt! Volta de vari Tão vai e desce as piranhas Só p Renço você e sua amiga Tão vai e desce piranhas RútuRt! Volta de vari Desce pra favela, chama as cachorras Tira do meu pão, me senta nessa porra Carinha no barraco, hoje te tornou-se tudo Sarreguem as tuas pernas, eu vou me porra com o burro O que eu vou fazer pra você tá? Será que você tá no bolo do P OK Mar? Pode, 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 olha essa roupa, oifinha fod Desce a bucetinha, vai bá Desce a bucetinha, vai calado Desce a bucetinha, é Desce a bucetinha, 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 muito, muito, luta de varinha, toma e desce as piranhinhas, só peço você e sua amiga, toma e desce piranhinhas, muito, muito, luta de varinha. Escama, bolo na base.